No tag de volta aí galera, seja todo mundo muito bem-vindo no canal, meu nome é Marlon e vamos para mais um vídeo do caso Neymar E manos, eu quero deixá-los aí cientes para quem está chegando no canal agora e via vídeos aqui no canal de futebol, de gameplay, jogando futebol, jogando PES e FIFA Cara, primeiro link na descrição está o meu canal novo, que é o canal onde eu vou trazer na íntegra o PES 2020, FIFA 20 e qualquer tipo de vídeo de futebol Então se inscreve lá para vocês não perderem, beleza? Vou aumentar um pouquinho a luz aqui, beleza Então manos, não se esqueçam de se inscrever, quem gosta desse conteúdo também de notícia, que aqui eu vou trazer bastante notícia de tudo, inclusive do mercado da bola E lá no canal secundário vai ser só jogando, só gameplay, só PES, só FIFA, só dicas de FIFA, dicas de PES, curiosidades, notícias de PES, tudo de PES de FIFA Vai ser lá naquele canal, lá vai ser destinado a jogos, a gameplays, lives e etc E aqui notícias, polêmicas, curiosidades do mundo todo, inclusive do futebol, porém no futebol da vida real, beleza? Esse aqui é o canal mais voltado para vlogs aí de notícias e tudo mais, eu sei, vocês já entenderam, então entra ali, se inscreve E vamos para o vídeo que eu já vou rodar a vinheta e aí a gente começa mais um vídeo do caso Neymar O vídeo de hoje então é falando, como eu disse, o caso Neymar E o que eu vou falar hoje? Cara, tá no título aí, né? Então você já tem mais ou menos uma dúvida do que eu posso estar falando Sim, cara, Neymar tem uma grande reviravolta em sua vida Após ignorar uma profecia e verdade assustadora, vem à tona Vamos saber qual é? Então, bora Então, Neymar foi acusado de cometer estupro por Nájela Trindade E Neymar recebeu um aviso de Deus antes de ser acusado de estupro por Nájela Trindade E a revelação vem à tona de forma alarmante Olha que tenso isso, Grisado Cara, antes, isso saiu na mídia agora, é real essa notícia, saiu agora, quentinha Tanto é que eu estou gravando agora de noite, já vou postar agora de noite para vocês Vamos ver o que eles estão falando sobre A vida de Neymar então mudou completamente no final do mês de maio Quando Nájela Trindade abriu um boletim de ocorrência contra o jogador Que o acusou de estupro e agressão física O depoimento da Modelo foi prestado em uma delegacia de São Paulo E desde o ocorrido, o caso teve inúmeras reviravoltas Como a gente já viu aqui no canal, né? Reviravolta lá, reviravolta aqui Tal vai ser preso, tal vai ser condenado, não sei o que Teve muitas reviravoltas Porém, agora essa reviravolta... Vamos continuar, vamos continuar Ah, tá, 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 ocorrido, reviravolta Porém, ainda continua sem uma solução aparente O fato é que Neymar tem o seu nome mencionado Quase que diariamente nos telejornais brasileiros Além de ter virado destaque na imprensa internacional Assim que o escândalo estourou O jogador chegou a divulgar um vídeo Na qual exibia partes de suas conversas com Nájela Trindade Na tentativa de provar a sua inocência Contudo, ele não imaginaria que estaria cometendo um outro crime Neymar violou a política do Instagram Visto que expôs fotos íntimas da suposta vítima E de quebra vi... Violou não, é... Divulgou o nome de Nájela Trindade Cara, eu não lembro mesmo Dele ter falado o nome da Nájela nesse vídeo Não lembro mesmo Se alguém viu, sabe dessa parte Comenta aqui embaixo Porque eu não lembro dele ter falado isso Mas ok Continuando E tornando-a conhecida em todo o território nacional Com tudo isso O craque acabou se enquadrando em um dos crimes cibernéticos E vem sendo investigado pela polícia do Rio de Janeiro Porém, as mazelas na vida dos esportistas Não para isso Não para nisso, né? Vamos ver então o que deu de mais mazela Para quem não sabe, mas elas é tipo... Coisas ruins, né? Mas coisas ruins que aconteceram com o Neymar Não pararam por aí Mas enfim, galera Mais uma vez Se alguém viu, lembra Do Neymar tendo falado o nome dela Durante o vídeo Cara, me fala aí Me comenta Porque eu não lembro disso Até onde eu sei O pai do Neymar Que divulgou o nome dela Depois De ele ter divulgado o vídeo E tudo mais Mas ok E nas fotos O Instagram tirou Porque tinha fotos íntimas Ou seja Nudes Não por ser De uma pessoa De aparecer o rosto De alguma pessoa Que não apareceu o rosto Não deu para identificar quem era Mas Enfim Isso a gente já sabe Então vamos seguir adiante Então O Neymar Ele foi avisado Que sua vida mudaria radicalmente E para piorar Ainda mais a situação Pouco tempo depois da denúncia Neymar foi fazer A sua estreia na Copa América E se contundiu De forma grave No primeiro jogo O craque está lesionado Desde o ocorrido E não conseguiu voltar Aos gramados de futebol E essa maré de má sorte A qual o jogador está envolvido Poderia ter sido evitada Se ele tivesse se atentado A uma profecia De uma famosa pastora Há alguns meses A pastora Valdirene Moreira Havia publicado um vídeo Em seu canal no Youtube Dando um importante conselho Para Neymar Informando ele Que haveria aí Uma Uma zela Umas coisas ruins Que iam acontecer Na vida dele Então Desde o ocorrido Quem acompanha As redes sociais De Neymar Deve ter notado Que o jogador Voltou a se apegar Mais a Deus Tanto que são Constantes as publicações De textos bíblicos Em seus stories No Instagram Assim como Há alguns dias O craque Marcou presença Em uma igreja Localizada em São Paulo Que eu inclusive Postei aqui no canal O vídeo Então o esportista Chegou a subir No altar Junto com toda A família E orou Com toda A igreja Então essa Religiosa Afirmava Que há mais de Um ano Deus havia dito Que chegaria o dia Mal Na vida do craque E que tudo isso Ocasionaria Uma grande crise Vamos tentar Achar esse vídeo Para informar A vocês Para a gente assistir Olha ali 30 de abril De 2019 Que ela postou Esse vídeo Preparado Para esse dia Porque quando ele chegar Ele não vai mandar Recado O dia mal Vai chegar Tem chegado Para muita gente Como chegou Para ele E vai chegar Também para o Neymar Estou avisando aqui Vai chegar o dia mal Para Neymar Deus tem me revelado Isso já há mais de um ano Que vai chegar O dia mal Para ele Deus já tem mostrado Para mim Que ele vai entrar Numa crise Muito grande Escuta isso Que eu estou falando aqui Vai entrar Numa crise Muito grande O senhor me mostrou Eu não estou aqui Para brincar Assim como não brinquei O dia que eu entreguei A mensagem Para o Hino Sonundes E muita gente duvidou Aí está Simplesmente O cumprimento Tenho visto pessoas Comentarem acerca disso Acerca de falsos profetas De mensagens Que é de Deus Mensagens que não é de Deus Cumpriu é Deus Não cumpriu não é Deus Vou dizer uma coisa Eu moro aqui Praticamente do lado do Neymar Neymar está em Paris Eu estou praticamente Quase todo Um mês indo a Paris Qualquer hora dessa Deus vai me bater Um encontro Como bateu Junto com o Hino Sonundes E eu já estou aqui Preparando aos irmãos O dia mal Vai chegar Para muita gente Deus falar Para mim Nessa madrugada Que passou Que o Senhor O Senhor liberou O anjo da morte O anjo da morte É Satanás O Senhor liberou Esse anjo Para poder estar Matando pessoas Mas como assim Pastora Deus Sim A chave da morte Está na mão de Jesus E ele avisa Muitas vezes As pessoas Não querem ouvir A voz de Deus Não ouvem a voz de Deus E o dia mal chega Chega com morte Chega com enfermidade Chega com a vida Desestruturada Chega com o financeiro Quebrado Pessoas que não estão preparadas Para falência Que vão falir Vão chegar a zero Deus está falando Já está preparando Corações E eu estou aqui hoje Para te alertar O dia mal está chegando Cuidado Não chegou só Para o Hino Sonundes Já chegou para mim Eu consegui superar Passei para o outro lado Sofri nove anos Com a pessoa Dentro da minha família Caramba velho Olha que bizarro Nove anos eu tive que pelejar Mas Deus me ensinou A passar pelo dia mal E hoje o Senhor Tem me usado Para ajudar Ajudar pessoas Que estão passando Pelo dia mal E eu tenho deixado Aí o Youtube Muitas vezes Tem procurado As pessoas me procuram Pelo Whatsapp Eu uso mais o Whatsapp Do que outra ferramenta Cara eu vou deixar O vídeo completo Da profecia da pastora Na descrição Para quem quiser ver completo Porque ela ficou mais falando Depois repetindo as coisas Mas enfim galera Ela falou dia 30 de abril Que ia chegar uma crise Ali para o Neymar E cara aconteceu 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 isso E claro Ela não foi específica Do que ia acontecer Mas falou velho Falou na cara Ela acertou Já do Idação Nunes E falou também Ali do Neymar Então mano Quero que vocês comentem O que vocês acham sobre isso E cara Que reviravolta louca Isso né mano Saber dessas coisas Tipo Saiu agora isso E é um vídeo Que já foi postado Há tempos Mas gurizada Quero muito Que vocês comentem Aqui embaixo Deixa o gostei Para a gente tentar Bater uma meta De mil likes Nesse vídeo E se inscreve no canal Para quem não conhecia ainda E vamos até O final nesse caso E lembrando Que eu trago notícia Aqui sobre tudo Então se inscreva Para não perder nada Beleza Falou Um abraço Fui Could show you how Outro Legenda Adriana Zanotto